Bom, eu comecei aqui fazendo publicidade, no decorrer do tempo eu fui me interessando mais para o jornalismo, já que os dois cursos têm aulas semelhantes. E no decorrer do tempo eu me interessei mais para o jornalismo, hoje eu faço jornalismo, no último ano de jornalismo aqui na Uniara. É um curso bem interessante, onde eu realmente me encontrei assim profissionalmente dentro de tantas áreas do jornalismo esportivo, político, econômico, eu me encontrei no jornalismo cultural, é o que eu faço hoje em dia, é o que eu trabalho, é o que eu quero para a minha vida e fica recomendado, um ótimo curso, com disciplinas bem eficazes e essa foi a minha escolha, faça a sua também. Tchau. 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 Tchau.